Como ontem foi o episódio número 40, eu resolvi, a gente conversou aqui e resolvemos antecipar as comemorações do episódio 50. Não, não vamos antecipar, vamos ter comemoração do episódio 50 também, tá? Mas, porém, contudo, todavia, quem não acompanhou o meu Twitter, aqui em primeira mão, né, lancei ontem, a gente vai fazer o sorteio de 30 mil sats para quem se inscrever nessa promoção. Então, tem regras, tá? Tem regras, não é só se inscrever na promoção lá. No topo da promoção tem as regras e as regras são... Vamos lá, as regras são... Segui o canal da Twitch, segui o Edios no Twitter, dá um retweet naquele tweet para dar uma força para a gente. Marcar um amigo e se inscrever. Aí sim, se inscrever. Se inscreve como? Como que eu me inscrevo, tá? Se você digitar, tô colocando lá, exclamação sorteio, você vai ver que o bot aí no chat vai te passar um link. Esse é o link do sorteio, tá? Dos 30 mil sats que tá ativo. Então, se a gente entrar nesse link aqui, que é esse link que tá aí na tela, tá? É o mesmo link. Você vai para a página da promoção, tá? Aqui na página da promoção tem as regrinhas, né? Então, chegamos lá ao episódio 40, vamos comemorar com o bloco e sortear 30 mil sats durante a live dia 9, tá? O sorteio é dia 9. As regras. Não esqueçam das regras, porque vai ter auditoria, que a produção vai auditar o vencedor, né? Então, a gente já vai escolher mais de um lá, porque se comer bola, que eu acho que vão comer bola, a gente vai passar para o segundo ou para o terceiro, sei lá. Mas vamos lá. As regras são... Atenção às regras. Não vacilem, senão vocês vão perder o sorteio. Seguiu o canal da Twitch? Easy, vai. Seguiu o Edjoz no Twitter? Baba, também. Dá um retweet maroto lá naquele tweet, lá para dar uma força e marcar um amigo, né? E está inscrito na promoção. Pô, mas aqui está escrito tem que comprar ticket, que história é essa? Não, não, não. Primeiro ticket é de graça, tá? Então, o que você vai fazer aqui nessa tela? Você vai digitar 1 e clicar em comprar. Olha lá. Total de bloquitos que você vai gastar? Zero bloquitos. É de graça. Todo mundo pode se inscrever. Então, é só entrar na página, comprar um ticket gratuito e você está inscrito no sorteio, que acontecerá amanhã, sexta-feira, dia 9.